Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força ao Senhor e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Amém 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 Amém